E aí, galera, eu sou a Adri, esse aqui é o Mark, e hoje a gente tá aqui pra comentar, né, a treta entre a Sato Company e o dobrador Elcio Sodré, né, a treta que tirou o Kamen Rider Black do ar depois de dois episódios, né, exibidos na Band. Então a Sato, né, ela detém os direitos de alguns tokusatsu que foram exibidos na Rede Manchete lá entre os anos 80 e 90, né, ela tem os direitos de Freshman, Jaspion, Changeman, Giban e National Kid, que, né, é o mais velho que tá aí. Giraia, esqueci do Giraia, que são, né, as mesmas séries que a Fox também tinha os direitos, né. Sim, a capó toda foi lançada em DVD pela Fox. Bom, aí de início a Sato tava disponibilizando os episódios no YouTube, né, depois eles negociaram aí com a Amazon Prime, botou lá na Amazon, né, no... Mas aí a Sato acabou, né, negociando com a Band também, né. A Band, que está aí num período sem merda, é... É... Com os esportes parados, né, por causa da pandemia, né, nas manhãs, assim, de domingo, eles estavam apoiando até na TV Aparecida, né. Então, assim, precisava de alguma coisa pra passar. A Sato negociou os direitos de algumas séries e eles começaram a exibir o Changeman, Jiraia e Jaspion. Isso aí. O que, dando aí uma média, o quê, de audiência de... Ah, pô, o Jaspion dá uns dois pontos de... uns picos de dois pontos de audiência e isso já é uma comemoração. Sim, já é, já é bastante. Pô, já é sucesso. Pô, já passou a TV Aparecida. Sim, sim, pô. Aí os algoritistas comemoraram, né, a galera falando que a galera... Quem que é que eu tô com só esses 30 anos atrás, o que passou na TV? Sim, tem, inclusive, a galera que se recusa a ver a realidade de que é tapa-buraco, né, a gente não tem spot por horário e tá passando. Aí os caras ficam, pô, não é tapa-buraco, tá passando há mais de 20 semanas. Pô, a Globo também tá passando umas novelas velhas aí há mais de 20 semanas também. É, não, não. E é tapa-buraco. Com a pandemia dificulta na produção de qualquer programa, coisa e tal. E aí soma-se que a Band também não tá numa situação financeira muito boa, então... Tipo assim, eles não vão produzir um programa novo, né, assim que começou a pandemia, né, tanto que agora, né, em outubro, parece que eles vão estrear uma programação nova, né, e aí, inclusive, pode ser que esses tocsássos saiam do ar. Provavelmente, cara. Eu acho que mesmo que tivesse continuado o Black Noir, é provável que sairia do ar. Essas séries baratinhas tão aí pra segurar. Ah, segurar um pouco a gente, pra não ficar tão, né, perder pra ter aparecido, sacanagem, né. Pô, e... Mas, assim, né, tanto que você vê que não traz nada de novo, né, só essas séries, né, pra pegar essa audiência dessa galera saudosista e tal, porque tem esse lixo, né. É, pô, é um material que já tem dubragem, já tá tendo certinho, vai ter que mandar dubrar, né. Pois é, teoricamente já tá tendo certinho, né, mas vamos... Teoricamente, né, tava dando certo até agora. É, vamos prosseguir, né. Bom, aí, quando esses tocsássos já estavam no ar, a Sato anunciou que adquiriu os direitos de dois Kamenhaiders, né. Um é o Kamenhaider Breck, que também foi exibido lá nos 80, 90, ali, nos anos 90, né. É, acho que foi em 91, né, na manchete. Pela manchete também. E um outro Kamenhaider que eles não divulgaram até agora, qual seria. Ninguém sabe qual que é. Dá-se o Rx. Não, não, diz que seria um novo. Sim, não, bizuando, mas é. Não dá nova, parece que é um novo. Então, assim, óbvio que se o Kamenhaider Breck continuasse na Band, o que ia continuar trazendo material saudosista? Então, óbvio que no momento você veria o Rx de volta. É, até o Rx, já. Provavelmente o Spectre, essas séries... É, 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 é. CyberCop, essas séries que tiveram, que tem mais um culto, né. Provavelmente, em algum momento, elas apareceriam na telinha da Band, se a Band continuasse investindo em Tokusatsu das antigas, né. É, o que é pouco provável, né. É, trouxeram o Kamenhaider Breck, dobraram o último episódio, né, porque o último episódio, né, sabe, sei lá porquê, nunca foi exibido, né, e permanece inédito aqui no Brasil. Se você não frequenta aí as Bahia e os Piratas, ele continua inédito. Mas, e nunca tinha sido dobrado. E teve um tempo, né, que a Manchete passava, pô, até Jaspion, Jiraya, essas séries do... Herói Solo, né, os metaletros, passavam o final direitinho. Mas, chegou uma época ali que, em algumas séries, a Manchete simplesmente parou de passar. Então, nunca vimos os quatro últimos de Cybercopy, os quatro últimos de Spilvan, os dois últimos de Giban, que foram agora lançados no DVD da Fox, foram dobrados e tudo. E aí, o último do Kamenhaider Breck, que foi dobrado agora para o Prime Video. E aí, no caso do Breck, eles conseguiram, né, o volume, algumas das vozes, né, que ainda estão dobrando. Sim, felizmente, tanto o Elsa Sodreck, que dobrou o Kamenhaider Breck, quanto o Francisco Bletas, que dobrou o Shadow Moon, ainda estão vivos. E dubraram novamente os personagens. Não aconteceu como em Giban, que a voz do herói teve que mudar, porque o Carlos Laranjeiras é falecido. Como o Jaspion estava chegando ao final, né, antes das outras. Sim. Desde o começo, a Band sempre exibindo, né, dois episódios por semana. Mas acontece que, inicialmente, seria só o Zaspion, né. Então, Change no Jiraya começaram a passar só um episódio, depois começou a ser dois também. E aí, ainda teve, durante um dia, né, que eles deixaram de passar um episódio de Change, um episódio de Jiraya, para botar um solzinho da Claudia Leite, que teve uma audiência menor que... Nossa! Poxa! É, mas... Claudia Leite, né, até... Porra, teve uma audiência menor que o Tocosatsu. E aí, mas o Jaspion passou dois episódios novamente. Então, o Jaspion ficou a menor das três e ficou mais adiantado. Ficou muito adiantado. Aí, Jaspion foi a primeira a terminar. O Tocosatsu ficou lá, né, discutindo o que eles fariam, né, para substituir Jaspion, né, se botaria Freshman, se botaria Gibão, né. Aí, né, provavelmente, Freshman não botaram porque tem Changeman, né. A ideia deles deveria ser substituir Changeman por Freshman. É, senão fica exibindo um dos centais ali. Pô, National Kid vem pensar, né. Pô, National Kid é muito arcaico, né. Mas, National Kid também, quando voltou, né, foi... Pois é, nos anos 90, o Sato tentou arrequentar National Kid e Ultraman na manchete. Mas, embora sejam clássicos, obviamente que o lugar desses clássicos é na mídia física, que o colecionador vai lá e compra. É, no streaming hoje em dia, né. Na própria TV a cabo, você vê filmes de... dois mil para baixo, na maioria dos canais. Filmes clássicos, você só vê no TV Cinecult. Sim, tem canal especializado para isso. Igual o desenho também, que aí tem o Tunecast, que é um canal especializado em desenho de velho. Porque sempre foi assim, né, a galera nova tem muito preconceito com coisa antiga. Então, coisa antiga relançada na TV, nunca vai ter a mesma audiência que um produto novo. Estava esperado que vai ter o mesmo... É. Então, na época, a manchete estava passando lá novas séries, como o Especto e tal. Acho que já estava rolando também Cavaleiros do Zodíaco, tal. Tinha como Ultraman, National Kid e ir pra cá. É, essas séries dos anos 80, acontece que elas ainda têm, assim, um ritmo ainda que funciona nos dias de hoje. É, de não ser mais moderno. Óbvio que a maior parte da audiência ainda é de nostálgicos, né, mas não é tão... Ah, não é tão... Tão matado. Não é tão estranho como assistir na National Kid. É, tão diferente do coisa, como foi na época, né, né? Na época, quando eu era criança, aí, pô, gostava dos poucos saídos. É, assim, Ultraman, eu até ainda vou assistir, embora não amasse. Então, na verdade, eu não amo a primeira série também, né? É bacaninha, né, mas eu ainda assistia e tal de boa. Pô, na National Kid, pô, na National Kid era preto e branco, né, sabe? E, assim, um ritmo muito diferente dos outros top sites e tal. Na TV não tinha como ir pra cá, muito menos nos dias de hoje. Não cabia, né? Mas, aí, enfim, obviamente, na National Kid eles não iam botar pra se constituir jaspa. É, Giban também, apesar de mim que a gente tava postando no Giban, mas eu também achava que não ia, porque Giban... Tipo assim, eu acho que é uma série que é lembrada, porque passou ali na época junto com os outros, mas... Não tem, assim, esse cultozinho, essa quantidade de fã. Não tinha um seriado meio caído, cara. Eu tenho minhas dúvidas se estreassem de Band na Band, a galera que começasse vendo ia seguir até o final. Que, pô, eu revivo... Na época eu já preferia a primeira fase do que a segunda fase, e a primeira fase não é grandes coisas. E aí, revendo, faz um tempo atrás, né, quando apareceu aí nas locadoras e tal... É... Nossa, é muito fraca. É, tipo assim, eu lembrava quando eu era criança, eu sempre preferi jaspe, um giralho, freste, uma coisa e tal. Mas, pô, revendo e devendo, nem que eu falei, pô, não lembrava de bandas tão ruins. É... A primeira fase da série ainda é divertida, assim, pelas bizarrices das histórias, né, pô... A conspiração das verduras... É... Essas coisas... Essas coisas... E uma sequência já assim... Pô, tu cara... Todo Tokusaki tem sua cota de bizarrices, né? É, mas não... De bandas... De bandas... E aí, as cenas já são, do jogo erótico e tal, é bacana, né? Mas já não é a nossa, não é essas coisas. Mas depois fica muito chato, assim... Fica repetitivo... Fica repetitivo... Parece novelinha mexicana... É... Mas fica aquele negócio, né? É... O Gibão não tem uma trama, né? O Gibão falta um fio condutor legal... É... Falta um... Uma busca pelo Passo Dourado... Falta uma busca pelos pais, como em Freshman... Falta... Uma... Paco, a cápsula do tempo... Falta um fio condutor, assim... Depois se prende apenas em Ayumi... Desaparecido... É... Tipo assim... Aí tem essas traminhas de aventura e tal... Mas... Com o tempo vai cansando, né? É... É... Realmente... E aí acabou que... Não vai ser nenhuma dessas, né? A Sato anunciou... O que surpreendeu, né? Foi bem rápido, né? Sim... É... Anunciou que seria... E Heidebreck... É... Substituiria Jasper... O que... Faz mais sentido, né? Porque o Breck... Embora não... Seja tão... Né? Celebrado como... O Jasper... Mas também... É bem lembrado... E é uma série que também... Tem um ritmo próximo do Jasper, né? É uma série... Né? Um pouco mais séria... É... Focada na ação... Também não é... Pros padrões, assim... Dos Tokusatsos, né? Não é tão tosco... Não... Né? Assim como o Jasper... Coisa e tal... Não é... Tão vergonha... Quanto o Jibana... Sim... Pô... Né? O Breck... É até uma série que tem pouco... Por exemplo... Falando exatamente... O Breck... É até uma série que tem poucos estranhamentos... Por exemplo... Tem pouco cromaqueicos... Sim... É bem... Assim... Aquela coisa dos efeitos práticos... É... Tem muito efeitos práticos... E tem umas coisas super legais... Pô... Os monstros são muito bem feitos... Coisas e tal... Sim... Então... É uma série interessante... Pra contar... E os primeiros episódios... Tem um... Crima sombrio... Bem legal... Assim... Mais legal... Do que... A média... Dos... Dos anos 80... Que... Acho que... Outra série... Teve uns episódios... Em tom sombrio... Mais elevado... Foi... Alguns episódios... De Charivan... Sim... O Brex... É uma coisa meio anos 70... Né... Que o Tokusatsu... Dos anos 80... Pros anos 70... Já mudou... Bastante... Pra você que acha... Que o de hoje... É mais infantil... Do que o do... É... Que passava na manchete... Se você vê... As séries dos anos 70... Você vai... As séries dos anos 80... São mais infantis... Sim... Inclusive... É... Muita gente fala... O Brex... É o Kamen Rider... Mais sombrio... Do que alguns... Pode ser... Mas se você vê... O... A primeira série... Do Kamen Rider... Eu vi os primeiros episódios... O prima sombrio... Tá lá... O primeiro episódio... Do Kamen Rider Brex... É praticamente... Um remake... Do... Kamen Rider 1... É... Com elementos... Sobrenaturais... Adicionados... E a trama dos irmãos... Sim... E os monstros... Também são inspirados... No... Sim... Algumas... Algumas são inspirados... No primeiro... Porque o primeiro episódio... Começa com o Monstro Aranha... Aliás... O Kamen Rider Kuga... Também... O Kamen Rider Kuga... Também... Que o primeiro episódio... Tem um clima sombrio... É... Você vê que é inspirado... Também... Nisso... É... O que muda... O Kamen Rider Kuga... É que não tem mais aquele lance... De que... Ah... Os vilões transformaram... O herói... Sim... Mas... Também tem... Nos primeiros episódios... Também tem esse crime... Assim... De terror... É... Mas aí... Anunciaram... O Kamen Rider Kuga... Eu achei... Meio rápido... Sim... Foi bem rápido... E aí... É... Inclusive... Anunciaram inicialmente... Apenas pro stream... Sim... A TV... Tava todo mundo assando... Que... Sei lá... Ou iam reprisar... Ou meter um jibando... É... Aí... Eis que... Não... Vai passar na Band também... Né... Só que aí... Né... Foi exatamente aí... Que a treta começou... Né... Que aí exibiram... Dois... Os dois primeiros episódios... No... Num domingo... E aí... Mas aí... Quando foi... No... Na quinta-feira... Dia 3... Né... A Sato... Divulgou... Nas redes sociais... Uma nota de esclarecimento... Que na verdade... Não esclarece muita coisa... Porque a nota... Só diz que... É... O Kamen Rider Breck... Não vai ser... Não vai continuar sendo exibido... Na Band... Né... E aí... Diz pra aguardar... Maiores explicações... Posteriormente... E que Jasper... Voltaria a ser... Exibido... E mais uma reprise de Jasper... Mais uma vez... Né... Parecia que a Band... Só ia passar... Os 46 episódios... Jasper... Não ia ter reprise... Mas mais uma vez... Jasper... Vai ser surrado... Por uma emissão de TV... Jasper... Sempre surrado... Sim... A Mancet... A Record fez muito... Aí... Né... O Tom Fope... Começou a pirar... Nas teorias da conspiração... Né... Começou a várias... Ideias... Será que a audiência... Foi muito baixa... Que não faz sentido... Porque a audiência na Band... É baixa... Pra eles... Tirarem Kamen Rider... Do ar... Por causa... Do que? Traço... Né... Deu... Os mesmos pontos... Desastro... Aí... Quiseram culpar... Também... A nova versão... Da música de abertura... Porque o... Kamen Rider Breck... Também... Quando ele passou aqui... Ele passou com a música original... Né... É... Até fizeram uma... Canção... Mas era tão ruim... Que ficava com vergonha... Deixaram no original... Pô... É... Eu acho que aquela... Pelo Reginaldo Ross... Nossa... É... 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 Eu não sei porque... Eu peguei o... Primeiro episódio... A metamorfose... Já tinha começado... Já tinha começado... Era um domingo de manhã... E antes... Eu tava no Canal Biz... Assistindo... Um som da Cari Minogue... Quando terminou... Que eu fui pra lá... Você tava no Cari Minogue... Não tava vendo... É... 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 Mas eu tenho esse DVD... Eu posso ver a hora que eu quiser... Aí... É... É... Eu não sei... Não pensei que tinha sido exibido... Porque... Tinha gente falando que... Nossa... Como a maioria das pessoas... A maioria... Não sei quem... Não gostou da versão... Não sei o que... É uma bobagem... Porque... Eu ouvi... Uma versão bem próxima... Do... Do original... Eu diria... Até melhor... Porque o Ricardo Cruz canta... É... Porque o Ricardo Cruz canta... O Tetsu Kurata... Tá mandando karaokis... É... O original... O original é cantado... Pelo... O protagonista da série... Tetsu Kurata... Que... Eu até gosto... É... É... Não é um cantor profissional... Eu... Sim... Eu até gosto... Sim... Mas é só você ver... Que o... Eu não gosto da série... Sim... Mas a... A música... Eu acho linda... Sim... É... O RX... É ruim e tudo mais... Mas é... Né... 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 Também... Sim... Tipo assim... Não é ruim... Né... Também... Então... Pô... O pessoal é uma forçada de barras... É... Não... E essa... Eu gosto dessas... A pesquisa... Né... Que é o segundo... Né... O gato é meu cu... Né... Que a maioria das pessoas... A maioria que é isso... É... Mas enfim... Aí teve a... Outra vertente... Outra teoria da conspiração... Foi que os fãs do Jaspion... Reclamaram... E aí eles iam tirar o Kamen Rider... Pra voltar e exibir Jaspion... Tinha até comentário lá... Dizendo que... Ah... Os fãs do Jaspion... Estão me dando ranço da série... Tipo assim... Pô... Foi eu mesmo liguei lá pra Band... Sim... Eu normalizei o protesto... Na porta da Band... Pô... Fizeram piquete na porta da Band... Pô... Pô... Só que aí... Né... O site... Na telinha... Foi levantar... Levantou que na verdade... O que eu já suspeitava... Alguma questão jurídica... Né gente... Porque... Que é a única coisa que fazia sentido... E aí esse site... Ele levantou que era justamente... Um problema com... Um dubrador... Do... Da dubragem... Né... Crássica da série... Que não chegou a um acordo com a Sato... Mas não... Não dizia o nome do dubrador e tal... Né... Só que aí... O fã de Tokstácio é um saco... Também... Foi né... Ficando... Começou a levantar... Quem seria o dubrador... Quem seria o dubrador... E aí... Por conta de alguns... Assim... Digamos... Uns posts meio reticentes... E tal... Uns comentários e tal... Chegaram a conclusão... Que seria o Alessandra... O dubrador... Do protagonista... Né... Porque... Por exemplo... Nenhuma... Postagem que marcaram ele... Sobre a estreia da série... Ele comentou que não tinha certeza da estreia... Aí o pessoal chegou a essa conclusão... Né... Só que mais uma vez... Né... O Tokufan... Um porre... Né... Foi lá... Ficar enchendo o saco... Ficar algumas pessoas perguntando... Né... O que que aconteceu... Outro já... Hostilizando... Né... Ficar algumas pessoas... Ficar algumas pessoas... Aí... Ele... Né... Acabou... Né... Sentindo obrigado a se pronunciar... Né... E aí... Postou lá no Instagram... Só falando... Né... Que... Não houve um acordo... Né... Né... Na autorização dele... Para a reutilização da voz dele... Nessa exibição... Né... E aí... Sobre essa questão da autorização... Eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco... Né... Como é que funciona... Né... Mas só... Vamos prosseguir... Né... Nos episódios da tripa... Bom... Aí... Depois disso... Né... A Sato decidiu se pronunciar... E aí que... Né... Eu acho que... E aí que ficou... Na minha opinião feio para eles... Né... Porque... Porque eles fizeram uma nota bem agressiva... Né... Falando... Que o... O dobrador... Não mencionou... Mas... Enfim... Que o dobrador... Um dobrador estava agindo de má fé... Né... Né... E... Basicamente isso... O que ele faz na... O que eles fazem na nota... É... Muito querer jogar... Né... O... Espectador... O fã do Tokusatsu... Contra... O dobrador... Né... Sim... Eu sou a Andrea... Não está deixando a empresa boazinha... Colocar os episódios do Tokusatsu querido no ar... Sim... Exatamente... Porque na nota eles não negam... Né... Eles... É... Eles não falam que a reivindicação não é justa... Nem nada... Né... Eles estão falando... Né... Que... Que o dobrador está prejudicando o sonho dos... Dos fãs... Né... Umas bobagens assim... Né... Como se o cara tivesse que abrir mão do... Dos direitos dele... Porque... Ah... Exibir o Tokusatsu é mais importante... Né... E como se a Sato tivesse... Sei lá... Fazendo um trabalho filantrópico... Um trabalho assim... Social... Importante... Que aí ele vai abrir mão dos direitos dele... Para fazer essa caridade com a Sato... A Sato está salvando o vidro... É... Porra... E aí fala mais umas coisas desconexas lá... Sobre como... O dobrador não... Se importou... Não foi atrás das versões piratas... Que tipo assim... Né... Cara... Ninguém consegue... Nem Companhia Grande... Nem a própria Toei... Consegue... É... Acabar com a pirataria dos Tokusatsu... Você não quer que um dobrador vá atrás do... 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 Pô... Imagina o Elcio tirando... Tentando tirar do ar... E cada TV aracati... Que tem aí pela nele... Sabe... Não... 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 não negue que, né, não diga que desconhece essa dívida, né, e é só isso, ela não tem efeito de tirar o programa do ar, eles tiraram, ou a Band quis tirar, não sei, porque, né, sabe muito bem que tá errado e pra exibir vai ter que corrigir isso, né, que realmente é justa e que ele realmente, se ele entrar na justiça, ele pode tirar do ar o negócio. Se não, eles não teriam tirado o ar, teria deixado ele gritando sozinho para as nuvens. Então, depois dessa nota porca da Sato, o Elson decidiu fazer um vídeo, né, explicando melhor, né, o lado dele da história, né, ele conta que a Sato propôs um contrato, né, de 70 anos pra utilização, né, da voz dele, o que eu tava pesquisando não é incomum, né, Mas, de qualquer forma, provavelmente ele não gostou do valor, né, não achou justo o valor que a Sato propôs. Aí a Sato, é, disse que ia rever isso com o jurídico e etc, e tá, ficaram, né, de coisa, um acordo, mas, mas aí quando ele viu, né, eles começaram a exibir a série e é isso, não teve acordo, né, Eles, eles botaram no ar assim mesmo, sem ter acordo. Bom, aí também, né, tinha muita gente criticando o Elson porque ele aceitou dobrar o último episódio, né, falando que, ai, se ele não estava contente com a Sato, não sei o que, por que ele aceitou dobrar. É, eu acho isso uma bobagem, porque pra mim é um novo... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cara é dobrador, ele trabalha com isso, pra mim isso é um novo trabalho e não tem a ver com a questão dos direitos conexos, né, que eu vou explicar daqui a pouco o que que é. É, mas, bom, mas aí, mesmo assim, ele explicou no vídeo também que ele, na verdade, pra fazer essa dubragem do último episódio, ele não teve contato nenhum com a Sato, ele teve contato com o Estude, né, que foi contratado, né, ele até falou que foi um dia bem legal, que trataram ele super bem, e foi até emocionante, né, poder concluir o, esse trabalho depois de tantos anos, né, mas que ele não teve contato com a Sato, então, não tem, não tem nada a ver, né, e aí nesse vídeo ele também falou que essa questão, né, ele tá dando prosseguimento por uma questão ética, né, e não pela grana, ele até disse que vai doar o dinheiro que, caso ele receba, né, enfim, né, mas tem uma galera que ficou enchendo o saco, né, tem uma galera chamando ele de mercenário, né, de mesquinho, não sei o que, né, porque acho que o cara tem que abrir mão, né, dos direitos dele pra, né, pra fazer caridade pra Sato, né, bom, aí o Estude participou também de uma live do Resistência Tokusatsu, que, né, eles dizem que são isentos, né, falaram até que iam tirar, né, os comentários que estivessem atacando, né, ofendendo o Estude, mas não é verdade, você vai lá, tem, tem vários comentários lá xingando ele, etc, né, se tomara que ele nunca mais dubri nada, esse tipo de coisa, mas nessa live, né, ele foi com o advogado dele também, né, pra explicar pra essa gente o que que, né, qual era a questão, e ele falou, né, isso que eu já, né, já comentei, e falou também do Cavaleiros do Zodíaco, que no caso do Cavaleiros do Zodíaco, ele já recebeu tudo direitinho, então tá tudo certo. Eu quero te imaginar, né, talvez ele passou direitinho. Aí, né, a, 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 essa questão, né, do, né, do direito lá do, do Elcio, tem, é a questão dos direitos conexos, né, que é uma lei de 98, né, é, porque não acontece, né, né, a galera, né, fica aí, dubragem, dubragem brasileira é a melhor do mundo. Ah, a gente ama a dubragem, né, toda vez que a gente fala que prefere legendado, né, aparece alguém do ralo pra dizer que a dubragem brasileira é maravilhosa. É, é, eu entendo isso, você fala, ah, eu prefiro legendado, ou, ah, eu quero que os cinemas ofereçam sempre a opção legendado também. E aí eles entendem, porra, dubragem é uma merda, eu odeio dubrador, é, dubragem tem que acabar. E não é isso, né, dubragem e legenda são ambas muito importantes, porque são coisas que são inclusivas, né, na TV precisa do dubrado, né, porque muita gente não, muita gente tem dificuldades de leitura, ou porque não sabe ler, ou porque tem umas dificuldades, né, quem tem dislexia precisa da dubragem, assim como a legenda inclui também quem tem problemas auditivos, etc. Então são coisas muito importantes, e o trabalho do dubrador é um trabalho de atuação também, né, não é comum também ouvir alguns comentários de, ai, dubrador só vai lá e bota a voz, sabe, não, é um trabalho de atuação. A prova disso é que existe aí dubrazes boas e dubrazes ruins, né, porra. Sim, pode, tá, tal. Pô, quando a gente fala mesmo em dubrazem de Miami, né. É, é, dubrazem português de Miami, tá. Aquilo ali, realmente, tá, estão chegando e colocando a voz e tal, não há uma dubrazem boa não, né, Às vezes, às vezes, às vezes a dubragem até supranta o original, né, por exemplo, a dubragem clássica do He-Man é muito superior à dubragem original. Você vai ver, assim, os dubradores dão um banho, assim, nas vozes originais, né, enfim. É, e aí é uma coisa muito importante porque amplia o acesso de mais pessoas à obra. E todo mundo, em algum momento, consumiu dubraço. Pô, tô acalma, antes da gente ter acesso a DVD, internet, etc., assistia dubraço com todo mundo, né. Nossa, sério, muito tela quente. Então, é uma coisa muito importante pela inclusão, né. É, e aí, né, os dubradores, assim como os atores, eles são contemplados por uma lei chamada Lei dos Direitos do Autor e os que lhe são conexos, né, que é uma lei de 1998. É, que o que acontece, né, as leis dos direitos autorais, elas contemplam os criadores da obra. Olha, os direitos conexos, né, contemplam o... Quem trabalhou, né, de forma relevante, né, contribuiu de forma relevante para a execução de uma obra. E aí, inclui atores, é, inclui músicos de apoio, é, e aí, inclui os dubradores também. É, hoje em dia, é muito comum que os estúdios de dubragem, eles façam um contrato para ter, é, o direito sobre, né, a voz, né, do, do, da utilização dessa, dessa voz. Normalmente, esse contrato é bem longo, né, é de uns 70 anos, né, que foi o que a Sato propôs, né, pro, do Elson, né. Só que, é, existem três variantes, né, a variante de local, que é o... Vamos dizer, se mudar o país, onde vai ser exibido, né, quando, por exemplo, as novelas da Globo são exibidas fora do país. É, a variante de tempo, né, que é esse, né, esse tempo em que a série é exibida. É, e de mídia, que é quando você muda, né, de, por exemplo, ah, é uma novela, mas vai ser lançada em DVD. Ou, ah, essa série vai chegar em streaming. Então, quando tem uma mudança nessas variantes, né, é, quem detém os direitos da obra tem que pagar as pessoas que trabalharam e tal, tem que entrar num acordo, né. É, porque o que acontece, né, o Kamen Rider, ele foi dobrado antes das leis dos direitos conexos, né. Então, é, o que acontece é que a Sato teria que fazer um novo contrato, né, já que, né, não existia esse, esse contrato na época. É, e aí é que deu merda, né, porque eles propuseram valor, o Elcio não concordou, e aí eles decidiram que não precisavam desse acordo, podiam passar por cima e exibir a série a si mesmo sem esse acordo. Só que aí é aquela questão, né, o, ele tava no direito dele, o, os fãs, né, de Toco Sato, não vou dizer os fãs no geral, porque tem muita gente, né, defendendo, se concordando, mas tem uma parte... O pessoal, né, que só quer ver o Seriadina TV. É, tem essa parte do pessoal que só quer saber na nostalgia, né, então você vê, assim, os comentários, tem gente que, inclusive, entendeu muito bem o que que, né, que é direito dele e tal, mas simplesmente não se importa, né, tem... Os comentários, né, de pessoas falam, ah, é o seu direito, mas o que você tá fazendo não é certo, tipo assim, o cara... O direito dele, como assim, não é certo? É, tipo, ele tinha que abrir mão, né, desse direito pro nosso Toco Sato ser exibido na TV, porque isso é a coisa mais importante. O que são direitos trabalhistas perto do Toco Sato na TV, né? Dá uma vergonha. É, nossa, cara, nerd é muito vergonha em qualquer área, né, se você é fã, se você é fãs aí de filme da Descer da Marvel, ou seja, o fã de Tokusatsu, é, sempre proporciona essas vergonhas, né? Sempre tem essas figuras. É, porra, sempre tem o fã da empresa, né, eu ouvi um comentário do cara falando que, ah, a Sato está trabalhando para trazer os Tokusatsu de volta, mas eu, eu fico do lado da empresa. Ela se importa tanto com o fã que no último domingo exibiu o exchange, o áudio, tipo, todo cagado, o Jiraya também, assim, colocou a coisa de qualquer jeito na TV. Até me impressiona que a Band desceu isso e o áudio, porque são coisas assim que a gente costuma ver na, sei lá, Rede Brasil, TV Diário, mas, pô, na Bandeirante, você jamais veria isso na Globo, ou mesmo no SBT. A Netflix mesmo não quis. É, exatamente, eles negociaram com a Netflix, mas a Netflix não quis, provavelmente, por esses problemas do áudio, porque a Sato não está disponibilizando o áudio original. É, tem episódio que a imagem também não está, não está, essas coisas. E aí, a Band, e o Amazon Prime também, é... Ah, no Amazon Prime tem filme que só tem dublado. É, exatamente, né, que, pô, né, eu vejo muita gente falando, né, que, ah, o acervo da Amazon é melhor que da Netflix. Pô, né, mas, assim, a que custo, né, porque da Netflix você vai lá, pô, com imagem boa, né, de novo original, né, o áudio legal e tal. Aí, no Amazon, pô, às vezes a gente só tem dublagem, e pior, dublagem cagada, né, porque já é uma fita velha. Vendeja Focus, isso aí, que eu tenho o DVD dos Changema, e o... Sim, é a mesma imagem, é o mesmo áudio que o Sato está usando. É, o mesmo áudio, tanto que esses episódios aí eu só assisti no original, que no DVD da Focus, pelo menos, tem a oferta do áudio original. E tem, inclusive, no DVD, tem dois episódios de baixo para... Enfim, é, ah, de hoje que as empresas vêm tratando o Tokusatsu com total descaso. É, é só uma coisa de... E a galerinha fica, ah, passando pano. É só uma coisa de, ah, encontrou um nicho, e aí vai, quer ganhar com, lucrar com isso, mas, assim, quer gastar o mínimo, é o mínimo de esforço, assim, possível para trazer. Porque eles não estão nem aí para trazer, assim, a coisa com qualidade. Nossa, eu fiquei muito revoltado com aquele DVD de changema, tanto que quando saiu do Girac, começou a sair aquelas notícias também, que a imagem é ruim. Sim, a imagem é ruim. Legenda de dinheiro. Que a imagem é assim, eu nem comprei esse DVD. E aí, o parte dos fãs, né, essa galera, pô, saudosista, não sei o que, sabe, fica tratando as empresas como se estivessem fazendo um favor para a gente, porque desde a época da Focus, né, quando a Focus anunciou que ia parar, né, de lançar, aí ficava culpando os DVDs piratas, é, porque as pessoas preferem pirata do que... Porra, o original é a mesma imagem do pirata, eu vou pagar mais caro, por quê? O principal culpado foi o trabalho porco desse, porque, por exemplo, eu comprei o DVD dos Astro de Boa, que foi o único que eles correram atrás das fitas Master e tal. Tá com áudio bom, tá com áudio bom. É, comprei o do Changema, tava aquela porcaria, já não comprei o do Girac, né, como saiu as notícias e tal, quer dizer, a própria empresa foi responsável por isso. É, eles não estão fazendo favor nenhum, não, sabe? É, e exatamente, né, e a Sato... Você gastava cem reais e vinha aquela porcaria, porra. E a Sato, ela tem um histórico também de picaretagens aí, né? Porra, fã do braço de garo no Prime Vista, né? Eles botaram o garo com uma dubragem feita por fã, cara, aí, né, o pessoal que fez a dubragem, né, se pronunciou e tal, aí eles foram e tiraram, né, porque viram que a merda ficou feio, né? Aí tem, eles também usam o dubragem de Miami, que tudo bem, não é ilegal, mas é ruim pra caramba, né? É ruim demais. O Dreivestorms era ruim e ficou pior. Uma coisa que você não vê, assim, via banjo também é sem tentar sair qualquer coisa, né? Porque, por exemplo, eu lembro que o filme do Street Fighter, né, o longa animado, né, passou no cinema com o dubragem de Miami, bem ruim. Mas quando foi exibido no SBT, a SBT exibia o Street Fighter Victory também, coisa e tal, passou com a dubragem, pô, ou seja, eles já dubraram, né? Então, assim, não passou tudo no Brasil de Miami, a Band também, a Band e a Amazon Prime, sinceramente, sem contestagem também, eles podem exibir qualquer coisa. Acho que a espécie, pra quem é, tá bom. É isso, pô, eu espero que mais dubradores, né, corram atrás dos seus direitos, porque, assim, essas empresas, elas estão muito folgadas mesmo, eles acham que, né, passa por cima, bota no ar a si mesmo, né, sabe? Se a reivindicação é justa, corra atrás dos seus direitos, sempre. Pô, o pior disso vai ser que uma nova lenda do Tokusatsu vai suzir, né? Pô, você sabe como é que esse meio tem umas fake news, né? Pai dos Animes pra lá, várias outras historinhas aí. Sim, já acho que foi fracasso no Japão, não. Então, vai suzir a nova lenda de que o Tokusatsu na Band acabou por causa do Elfus Sotre. O Elfus Sotre acabou com o Tokusatsu no Brasil. Os Terminadores do Tokusatsu. Pode ser. Ah, pode contar que vai ter o seu próximo ano. É porque, é porque eu, né, ainda bem, né, ultimamente, nos últimos anos, eu não frequento mais grupos de Facebook. Depois dos Power Hands, o grande vilão do Tokusatsu vai ser o Elfus Sotre. É, pô, é porque eu não ando mais por grupos no Facebook. Ah, não, porque eu vou bater em a saúde mental, né? Porque imagina, imagina como é que tá os grupos de Tokusatsu debatendo esse caso, né? Só de ler alguns comentários dos vídeos do YouTube ou de algumas postagens no Twitter, eu já tenho vontade de sair sentando a mão na cara de todo mundo. Eu tô irritando a fadiga. É, não dá, não dá, não dá. Não dá. Inclusive, né, eu tô avisado se vinha algum aí que comentar os comentários, eu vou excluir, não vou nem te responder. Eu não tô nem aí, que eu nem li. Eu não vou ser só obrigada, porque eu tenho que cuidar do canal, mas já aviso logo se me falar merda, eu não quero saber, não. Felizmente, eu só gravo, só apareço todos os vídeos. Já exclui, dependendo do nível do comentário, até bloqueio logo, que é pra nunca mais ter que ver tua cara. Até que porque é difícil ver a cara, porque a maioria não vê com a foto de algum avatazinho de algum personagem, ou é só um avatazinho mesmo lá, anônimo lá. Bom, é isso, e até o próximo vídeo. Até.